Vou tentar ganhar alguma paradinha aqui no CSGonete agora pra sortear pra vocês, guys. Uma parada diferente. Kukri fade? Nunca? Você já sorteou uma Kukri nesse night? Bem diferente mesmo. Mas isso é verdade, eu acho que a gente nunca sorteou uma Kukri fade. Se eu queria sortear algo diferente... Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá, guys. É o seguinte. Tô aqui eu novamente para abrirmos 300 estrelas no passe da operação na Valve. E vamos que vamos. Hoje nossa meta vai ser o quê, Kairowski? O que você tá querendo buscar? Eu tô querendo uma KB The Monster Factory New. Então vai ser ela. Mas é difícil. E, guys, de quebra, o inscrito falou que tem um conteúdo especial para ser no final desse conteúdo. Ele vai fazer um contrato para uma M4 1S fade e abrir duas cápsulas que tem o Crown Foil. Então, no final do vídeo, fica ligado que tem um conteúdo premium. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Ó, 300 estrelas. E aí, Cairão, dá overpass mesmo de maluco? De maluquete. Vambora. Ou vamos um pouquinho em cada? Tipo, 100 estrelas aqui, 100 estrelas aqui e 100 estrelas aqui. Dá para dar uma variada. Interessante também. Será que vale a gente abrir umas dessa daqui também? Está quanto essa Alpe? Essa daí estava 6 mil, eu acho. E a Factory New dela está cara. Olha o que a gente ganhou na última abertura. Nossa, ele é muito verde. Ele é. Tem esse daqui também. Tem essa Alpe dourada. É, deu bom a última aberturinha do chaveiro. E começa por onde? Começa pelo chaveiro, né? Pelo chaveiro. Vamos lá. 100 chaveiros. Oh! Bonito, hein? Que isso? Logo de prima. Caralho, muito foda esse chaveiro, mano. O pattern dele é 43 mil. Mas será que muda o... Eu acho que não. Mas deve mudar as cores. As cores da arminha, né? Seguimos. Tá. Tá. Nossa, veio a M4 ali. Tipo, não dá para reclamar que é um item rosa. Legal, mas agora é só a bala, hein? Calma. Deixa que ficar no head, calma. Oh, a pistola de milionária que tira da bolsa. Não é igual o Smartphone falando. O Smartphone falou, é, então. Bora, que ainda tem mais 20 chaveirinhos para nós pegar. Eu só peço uma faquinha dourada. Essa daqui, ó. Bem douradinha. Bem dourada, bem dourada. Legal. Eu gosto dessa... Legal essa daí. É o desenho. Numa print stream, ela fica da hora. Sapira. Oh, Sapira. Sapira, é, irmão. Pegamos quase o Max Blue, tá? Porque o Max Blue, acho que é 95 mil. Aqui temos algo, show. Pô, esse chaveirinho vale a pena abrir eles, né, velho? Vou colocar esse na minha Blue Fósfor, Cairão. Nossa, vai ficar de maluco. Vai ficar da... Opa! Tem mais 10 aí. Vai sobrar uma estrela certinho. Vai ficar... É. Coloca na K Blue Jam. Verdade! Nossa, eu gostei dessa Tech Nine. Legal. Ó, diferente aqui o holográfico dela. É, então o pop, o outro tava azul, né? É. Tá. Tá. Últimas 3 aí. Beleza. Tá. Tá. Tá, legal. Mais uma russa. Ou a gente já vai direto pra ficar certinho. Pra ficar certinho, né? Acho legal. Boa ideia. A questão é, qual vai ter uma a mais? A da Overpass. Então vamos começar pelo Overpass? Vamos. Ah, e a gente sai dos chaveirinhos que vem um monte de coisa legal pra entrar nessas daqui que só vem lixeira. Vamos confiar. Aí, me lave, por favor. Mano, a dica de ouro é. Vale mais a pena abrir chaveiro do que essas daqui, velho. E aqui, velho? No chaveirinho parece que vem muito mais coisa boa do que aqui. Não vamos tirar nenhuma, tipo... Não, uma rosa vai vir. Vambora. Ai. Toma. FB, acho, hein? Bem desgastada. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Aí, 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 aí. Então, a spec, ela é branca do outro lado também? Não. É, tá do outro lado na bunda dela ali, que a outra ficava branca. Eu acho que era do desgaste. Aí, legal. Falei, eu garantiu uma skin rosa. É, garantiu. Então, eu vou garantir AK. Você vai garantir AK? Aí você tá sendo lunático, pô. E se a gente meteu um contrato pra cá com essa W que veio? Não, tá doido, cara. É que sobrou, já tem uma. Não, não, não. Tá suado. Vamos agora pra coleção gráfica. Deixa o inscrito fazer essa loucura do contrato. Ele falou que só tá fazendo contrato porque ele ganhou cinco glock da... Da face aqui. É. Diz ele que compensou fazer o contrato. Ele vai fazer agora, no final do vídeo. Faz umas skins diferentes dessa coleção aqui, hein? É, então. É uma coleção gráfica, né? Um design diferente. Nossa. Essa daí é normal. Essa daí é default. Saulo, eu ganhei duas glock ontem no CS Cigonete e comprei três. Ah. Então você ganhou cinco na Valve, ganhou duas no CS Cigonete, aí você comprou três pra completar. Então é um contrato 100% de chance de vir fade? Dá pra você arriscar em dois contratos com cinco? Aí não vem nenhuma fade, aí é F. Aí não vem nenhuma. Melhor não, melhor não. Melhor garantir 100%. É só Igor aí, pelo menos? Vai vir a Aug. Aug? Porquinho? Eu vou dropar pone. Nossa. É, pelo menos ganhamos um chaveirinho safira, pô. Então, e a AW também. E a AW. E mais três. Mais duas. Mais uma. E agora na última, ó. Bum! É. Fazer o... Nossa, viu muita negueira. Nossa, mas dessa coleção gráfica só veio lixeira. É. É, pelo menos veio a Alpe, né? E o chaveirinho. Chaveirinho que agregou bastante. Esse daqui também é legal. Esse daqui também é legal. Ok. Ok. Agora, o Porsche já tá aqui no Discord? O homem tá compartilhando a tela. Vamos ver o que que vai dar. Eita, ele já vai chegar dando ali. Nossa, dá pra ele colocar a Alpe e tentar com 10% a K, né, velho? Uh! Receba. Veio com o amarelo. Com o amarelo que é muito fade, não é? Eu acho que é. Veio bastante fade. Veio quantidade... Veio o pattern. 85%. Na verdade, quanto menos amarelo, melhor. Ah, não veio tão boa, é. Mas tá bom. Tá bom. Ele vai abrir duas cápsulas do Crown Foil ainda pra completar o conteúdo. Eita, porra. Imagina ver um Crown Foil agora. À toa. Ó. Toma. E o float da M4, veio como? Float 0.02. Legal. Tá valendo, tá valendo. Ele já ia fazer o contrato, ele falou pra gente colar no Discord pra ele fazer o contratinho com nós aqui, mostrar no vídeo. Bora x-ada. Tamo junto, irmão. Ele ganhou, pelo que eu entendi, ele ganhou as Glock na Valve. Cinco Glock na Valve, duas no CS GONET e comprou duas. Três. Aí, com isso, ele fez um contrato 100% de chance de vir a M4 FEI. Então, não teve aquela emoção de, ah, será que vem? Agora, guys, tô aqui no CS GONET. 653 dólares. Vou tentar ganhar alguma paradinha aqui no CS GONET agora pra sortear pra vocês, guys. Só pra completar mesmo. Só pra completar o conteúdo. Pode ser uma parada diferente. Cupri fade? Nunca... Você já sorteou uma Cukri nesse Naip? Bem diferente mesmo. É. Vamos tentar ganhar uma Cukri fade aqui também pra gente fazer um sorteio pra quem deposita no CSGO.net usando o cupom PROFIT. Lembrando, você entra aqui no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Utiliza o cupom PROFIT que te dá 30% de bônus. Você usando o cupom PROFIT aqui no CSGO.net, além dos 30% de bônus, participa dos sorteios do saulão que ultrapassam os 300 mil reais por mês com sorteios diários, sorteios especiais e sorteios mensais. Cupri fade? Kairos foi tão assim, Cupri fade. Aquela dava ali no cantinho, chama mó atenção, mano. De nada. Você gostaria de ganhar uma Cupri fade, cara? Pô, a puxada dela é legal, mano. Mas isso é verdade, eu acho que a gente nunca sorteou uma Cupri fade aqui. Se eu queria sortear algo diferente... Aqui pagou. Toma! Tá lá! O que a Valve não paga, CSGO.net paga, esqueça tudo. E já chegou a Cupri, tá? Vamos ver qual pattern ela veio pra saber quantos por cento fade ela é. 82% fade. Quanto que ela vale? Aí ela veio minimalware, que vale mais do que a Factory New. Quantas Cupri fades existem? 6.099. Quantas dessas são Factory New? 5.800. Quantas são minimalware? 229. Então no mundo inteiro só existem 229 Cupri fade minimalware. Por isso, a minimalware é mais rara e é mais cara. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo agora. Lembrando, CSGO.net cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Você gostaria de ganhar essa Cupri fade? Ela vai ser sorteio diário pra vocês no mês que vem, pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom do salão. Fechou? Lembrando que todos os dias tem sorteio pra quem deposita no CSGO.net usando o cupom Profit. Essa Cupri fade vai ser o sorteio de um desses dias. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijo no coração de todos vocês. E fui! Tamo junto, mês. É nóis! Valeu! Falou! Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.